Olá, Tolkien Talkers! Hoje iremos falar sobre Nerdanel, a sábia, a esposa de Fëanor e também sobre o seu pai, Mathen. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Então, antes de começarmos, eu vou deixar já aqui este pequeno disclaimer, esta ressalva, pois uma vez que antes de falarmos de Nerdanel, já falámos sobre Fëanor e também já falámos sobre os seus sete filhos. Por isso, antes de verem este vídeo, eu acho que faz todo o sentido de verem os outros primeiro, uma vez que, sendo eles todos membros da mesma família, há coisas que se repetem, coisas essas que eu não vou estar aqui a repetir neste vídeo, vou sempre indicar-vos para estes vídeos anteriores. Por isso, e tal como disse, como eles são todos membros da mesma família, acho que faz sentido ver todos estes vídeos como um todo. Nós temos aqui a playlist sobre Fëanor, onde temos lá os vídeos de Fëanor, os vídeos dos seus filhos e onde este também irá estar incluído. Agora sim, vamos lá começar. Este vídeo iria ser apenas sobre Nerdanel, mas nós também temos alguma informação sobre o seu pai, Mathen. No entanto, a informação é pouca, então não se justificaria fazer um vídeo só sobre o seu pai, então achei que seria justo incluí-lo aqui no vídeo da sua filha. E é claro, vamos começar a falar primeiro sobre Mathen, antes de falarmos sobre Nerdanel, uma vez que ele é seu pai, nasceu primeiro. Vamos lá então começar e vamos começar, é claro, pelos seus nomes. Não temos um significado específico para Mathen. No entanto, no etymology, temos que Mathen é um verbo em quenha que significa to handle, agarrar, segurar e também wield a weapon, segurar uma arma, empunhar uma arma. Isto, segundo o Tolkien Gateway e também perante aquilo que podemos observar, poderá ser uma referência ao seu trabalho com as mãos. Mathen foi um nome utilizado no Silmarillion, mas temos outros nomes pelos quais ele era conhecido. Urundil, que em quenha, significa copper lover, amante de cobre, uma vez que este era o seu metal favorito. Urundil significa cobre e Undil, lover, friend. Devido à sua devoção a Aulwë, ficou conhecido primeiro como Aulendil, devoto a Aulwë. Mas, mais tarde, no legendário, foi Sauron que ficou com este nome. E então, Tolkien alterou este nome para Aulendil, servant of Aulwë, servidor de Aulwë. Outro nome de Aulwë, mas apenas uma vez utilizado, era Sarmo. O seu epsé, ou seja, como vocês dizem aí, apelido, para nós, alcunha, é rusco, que vem de fox, raposa, devido ao seu cabelo. Não sabemos nada sobre a sua família, sobre as suas origens, mas sabemos que ele não tinha o cabelo negro, como a maioria dos Noldor, mas tinha o cabelo castanho, com madeixas, cobre, ou seja, ele tinha o cabelo acobreado. Característica é esta, que passou para três dos seus netos. Ele usava uma faixa de cobre em redor da sua cabeça, visto que este era o seu metal favorito, mesmo acima do ouro. E outra característica, que temos apenas numa pequena nota, também no Vinyar Tenguar, é que Mathan tinha barba, o que era muito estranho, pois os Eldar só tinham barba no terceiro ciclo da sua vida. Um desses casos é Skirdan, podem ver o TT sobre ele, e Mathan tinha barba no segundo ciclo de vida. Mathan era um grande ferreiro e o mais querido de Aulwë. Sabemos que ele casou, no entanto, não sabemos nada sobre a sua esposa, e a sua filha foi então Nerdanel. E agora sim, iremos falar dela e iremos sempre referir o seu pai, quando fizer sentido então na história. Vamos então passar para os nomes de Nerdanel. Em relação a Nerdanel, também não sabemos qual o significado do seu nome, Mas no periódico linguístico Vinyar Tenguar, número 47 de fevereiro de 2005, o editor e linguista Patrick H. Wayne sugere que Nerd deriva de nerdo, large, strong man, ou seja, homem grande, forte. Ora, Nerdanel era uma mulher forte, de corpo e de mente, sempre ansiosa por conhecimento e aprendeu muitas coisas com o seu pai. Coisas estas pelas quais a maioria das mulheres não tinham interesse e raramente as praticavam. Assim como, por exemplo, a criação de coisas a partir de metal ou pedra. Então Nerd pode referir-se a isso, mas não sabemos o que poderá significar Anel. Nerdanel é nos apresentada como a sábia. E o nome que ela teve ao início foi Istarnien. Também não sabemos qual o significado deste nome, mas Patrick H. Wayne também sugere que esta palavra pode derivar de Istah, to know, saber. Devido sempre ela estar ansiosa por ter mais conhecimento. Como Tolkien disse numa das cartas, Istari, que são os nossos magos, significa those who know, ou seja, aqueles que sabem. Como disse, ela era forte, de mente liberta e estava sempre sedenta de conhecimento. Com o seu pai ela aprendeu muitos ofícios. Ela era conhecida pelas suas culturas de pedra. Ela fazia figuras dos Valar, quando estavam nas suas formas visíveis, e também dos Eldar. E quem se cruzasse com uma das suas culturas, não sabendo que eram arte de Nerdanel, tentaria falar com elas de tão reais que as culturas pareciam. Nerdanel também forjava coisas do seu próprio pensamento, com formas estranhas, mas belas. Na sua juventude, ela gostava devagar, para longe das moradas dos Noldor, indo muitas vezes para as montanhas ou para as costas. Aí, ela conheceu Fënor e tornaram-se companheiros de muitas aventuras. Eles se casaram muito novos e, quando casaram, muitos estranharam Fënor ter escolhido Nerdanel para sua esposa, pois ela não era a mais bela entre as do seu povo. No entanto, se pensarmos em ambos os feitios, as personalidades tanto de Fënor como de Nerdanel, sabemos que aquilo que interessava a Fënor, sabemos ou supomos, não era a sua beleza, mas também Nerdanel tinha um espírito forte. No entanto, apesar de terem personalidades muito fortes, Nerdanel era mais paciente e não o julgava tão rápido. Por vezes, quando estavam rodeados de outras pessoas, Nerdanel ficava quieta, em silêncio, a ouvir as pessoas, a observar os seus gestos, os movimentos da cara. Pois, ela procurava primeiro entender as outras mentes e não dominá-las. Durante algum tempo, Nerdanel conseguiu acalmar um pouco o fogo do coração de Fënor e foi a ela a única a quem ele pedia conselho ou auxílio, apesar disso não ter durado muito tempo e, mais tarde, os atos de Fënor entristeceram Nerdanel e eles separaram-se. Com Mathan, Fënor aprendeu muito sobre o fabrico de pedras e de metais. No entanto, quando Fënor começou a construir armas, Mathan arrependeu-se de lhe ter ensinado tanto, coisas estas que ele tinha aprendido diretamente de Aldar. Fënor e Nerdanel tiveram sete filhos, Medros, Maglor, Celegorm, Kurufin, Karantir, Amrod e Amras. Coisa única entre os Eldar, pois eles costumavam ter entre três e quatro filhos. Três dos seus filhos, Medros, Amrod e Amras, herdaram os cabelos ruivos da gente de Nerdanel e alguns dos seus filhos também herdaram um pouco da personalidade da sua mãe. Todos eles escolheram adotar o nome materno dado pela sua mãe, Chet Kurufin, que escolheu o nome paterno dado por Fënor. Quando Fënor decidiu ir para For Menos, Nerdanel quis ficar para trás para fazer companhia a Indys, a segunda esposa de Finuë, pai de Fënor, sendo que ela era como se fosse sua madrasta. Finuë também tinha ido para For Menos com Fënor e nós sabemos que Fënor nunca tinha aceitado bem a decisão do seu pai Finuë de ter casado de novo, neste caso com Indys. E assim eles ficaram afastados. Quando Fënor decidiu então ir para a Terra-média e levar os seus filhos com ele, Nerdanel foi ao seu encontro. Ela e o seu povo não tinham aderido à rebelião dos Noldor, pois Aulet tinha advertido o seu pai, Mathan, a não tomarem parte disso, pois ele disse que tanto Fënor como os seus filhos iriam morrer devido a estas ações. Nerdanel mudou-se para a casa do seu pai, mas quando se encontrou com Fënor, ela pediu que deixasse para trás, que deixasse em Valinor, os dois filhos mais novos, os gêmeos Amrod e Amras. E Fënor disse E Fënor respondeu-lhe Aqui temos então a questão da profecia de Nerdanel e também temos a questão de que Fënor, para ele devia ser um pouco frustrante ver a sua esposa, Nerdanel, devota ainda a um Valar. Visto que ele se tinha rebeliado contra os Valar, devia ser frustrante ver isso, devia pensar que ela estava, de certo modo, ainda cega. Esta última parte, então, onde Nerdanel diz que Fënor não irá manter todos os seus filhos, refere-se àquele conto dos barcos que falámos lá no vídeo sobre os gêmeos Amrod e Amras. Por isso, para verem toda essa informação bem explicadinha, passem no TT-446 e em que Fënor, sem querer, mata um dos seus filhos. Isto tem a ver, então, com os nomes que Nerdanel deu aos seus filhos, que ela deu aos gêmeos. E também vai ao encontro deste assunto das profecias. Quando os gêmeos nasceram, o nome materno que Nerdanel escolheu para eles foi Amba Russa, Top Russet. Amba significa Top e Russa quer dizer Ruivo, ou seja, Cabeça Ruiva. Mas Fënor não quis que os gêmeos tivessem nomes iguais. Então, Nerdanel mudou o nome daquele que seria Amrod para Umbardo, Defeited, ou seja, o Fadado, visto que Umbardo significa Destino, Fado. E Fënor achou que era horrível, que era uma opressagem e uma criança ter, então, esse nome tão pesado. E Nerdanel, fazendo-lhe a vontade, mudou o nome para Ambardo, que significa Top, Lofty. Amba, lá está, significa Top e Arta significa Lofty, algo que podemos traduzir como Sublime. Como disse, isto vai ao encontro do conto que temos dos barcos, pois isto não está no Silmarillion. Mas, numa das versões da história, temos que quando Fënor chega à Terra-média, ele, nessa noite, decide queimar os barcos. No entanto, aquele que seria Amrod ainda estava dentro de um dos barcos, pois estava um pouco reticente devido às atitudes do seu pai e até queria voltar para casa, voltar para a mãe. Fënor manda queimar todos os barcos para ninguém conseguir escapar, ou então utilizaram os barcos para ajudar aqueles que ainda estavam em Valinor. Fënor não sabia que Amrod tinha ficado a dormir nos barcos, matando assim o seu filho. E cumprindo-se assim também aquela que seria a profecia de Nerdanel. Profecias, premonições, são um dom raro, vamos lhe chamar dom, que alguns dos filhos de Ilúvatar tinham. Temos pessoas, tanto entre os elfos como entre os homens, que tinham esta habilidade misteriosa. Nós não lhe chamamos magia, mas lá está, habilidade, dom. 90% do que eu falei aqui não está no Silmarillion, foi tirado do History of Middleherd. No Silmarillion temos apenas que ela se casa com Fënor, que não estava entre as mais belas do seu povo, mas que conseguiu acalmar o seu coração durante algum tempo e que Fënor aprendeu muito com Mathan, com o seu pai. Pronto, basicamente é isto que temos tanto sobre Nerdanel como sobre Mathan. No entanto, podemos imaginar quais seriam sido as ações de Fënor se ele não tivesse Nerdanel, pelo menos durante alguns tempos, ao seu lado. Poder ter tido ações muito mais cruéis e não podemos esquecer que seis dos sete filhos escolheram os nomes dados pela sua mãe. E antes de encerrarmos, vamos só aqui falar num assunto curioso. Então, acho que todos nós temos aquela ideia de que Nerdanel tem o cabelo ruivo, assim como o seu pai e três dos seus filhos. Ou seja, Mathan, Medros, Amoroth e Amras. No entanto, nem no Silmarillion, nem no History of Middleherd, temos que Nerdanel tem o cabelo ruivo, ou acobreado, ou vermelho. Nem uma única vez. Sim, é verdade. E eu até disse nos TTs dos Gémeos e de Medros que eles herdaram o cabelo da sua mãe. E herdaram dela, porque os géneros vieram dela, não é? No entanto, Nerdanel não é dito que Nerdanel era ruiva. Temos apenas numa pequena frase, no Vineyard Tenguer, número 41, de julho de 2000, que Nerdanel tem o cabelo castanho, o brown hair, e que tem uma rudy complexion. Rudy complexion quer dizer que ela tem o rosto, assim, as maçãs do rosto bem vermelhinhas, a pele assim mais, num tom mais avermelhado. Característica esta, a rudy complexion, que Caranthyr herdou também da sua mãe. Mas aqui temos, lá está, brown hair, cabelo castanho. Também nos é dito que Mathen tem brown hair, mas tem madeixas ruivas. Ou seja, Nerdanel pode ter um cabelo ruivo, uma vez que o seu pai tinha e os seus filhos também. Ou então poderia ser apenas um cabelo castanho, que por vezes com o sol pudesse parecer ruivo. Podemos assumir que sim, mas também não podemos ter as certezas de que é. Ou seja, até para mim, esta é uma daquelas informações que me custou, assim, um pouco a engolir, quando fiz todo este estudo, assim, mais intensivo sobre a personagem. Pois eu também assumia que Nerdanel era ruiva, no entanto, nunca tinha lido isso em lado nenhum. É curioso, porque nós já sabemos estas informações, por vezes que vemos em muitas ilustrações, e já assumimos isso como uma verdade. E é isso, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Eu adoro gravar estes vídeos para vocês, vocês sabem. Por isso, já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook e sigam também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, utilizando os nossos links, tanto para comprar livros ou outros artigos, mas também para subscrever a Amazon Prime Video. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e também se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho